Italiano de nascimento, brasileiro por destino, pinheirense por escolha. Luigi Risso nasceu em Roma e escolheu Pinheiro para viver. Chegou em 1960 e depois de mais de 60 anos de vida e trabalho sem descanso pela evangelização e pela educação, aos 89 anos tem o seu trabalho reconhecido pela Academia Pinheirense de Letras, Artes e Ciência. Em sessão solene toma posse e se torna imortal como mais pinheirense de todos os pinheirenses, Padre Luiz Risso. É mais um reconhecimento de tudo que Padre Risso se dedicou a esta cidade. A Academia não poderia deixar de fazer esse reconhecimento para Padre Risso em vida, porque ele merece todo o nosso respeito e fazer parte da nossa Academia é contribuir para a história de Pinheiro. Eleito e empossado por todo o ritual simbólico da Academia e fazendo seu juramento, recebendo seu peleirinho, a medalha, a caneta, assinando e assumindo de forma vitalícia na cadeira 18 da PLAC, patroneada pelo saudoso e ilustre Padre Newton Inácio Pereira. O Padre Risso começa a fazer parte de uma entidade que agrega ou agregou na sua história os mais ilustres dos pinheirenses, pelas letras, pelas artes ou pela ciência. Eu diria que este momento da posse do novo acadêmico Padre Risso, ocupando a cadeira número 18, eu diria que é um reconhecimento da cidade de Pinheiro, através da PLAC, para com a Itália. Itália e Pinheiro se tornam uma só, através desse filho que Pinheiro recebeu, o Padre Luiz Risso. Registre-se, 60 anos depois da chegada de muitos missionários do Sagrado Coração de Jesus a Pinheiro, a presença de dois dos que fizeram e fazem história em Pinheiro e na região da Baixada. Numa solenidade na Academia Pinheirense de Letras, Artes e Ciência, pouco mais de 60 anos depois, toma posse o Padre Luiz Risso, na cadeira 18, patroneada pelo Padre Nilton Pereira. E aqui, os dois últimos remanescentes do MSC, Padre Risso e Padre Nicolau. Para mim, e mais para ele, este é um tributo da comunidade de Pinheiro, para acrescentar mais um título ao Padre Luiz Risso. Para mim, para rever e para prestigiar, compartilhar esta homenagem, esta festa. Porque ele é missionário do Sagrado Coração como eu. Então, esta aqui é uma grande festa, não somente pessoalmente do Padre, que justamente merece, mas também toda a comunidade que respondeu muito bem a sua vocação de missionário e de missionário do Sagrado Coração. Auditório cheio e respeitando todos os protocolos dos mais simples, as mais representativas autoridades fizeram questão de prestigiar a solenidade de posse daquele que dedicou mais da metade de sua vida a construir obras, resultados de ações em todas as áreas das letras, das artes e da ciência. Ninguém teria mais direito a essa cadeira do que Risso. É muito merecedor, é um momento honroso para ele e para todos nós que partilhamos esse momento de reconhecimento pela sua história, pelo acervo das suas obras, como um grande construtor de vidas na nossa região, um grande construtor de histórias, de cidadãos de bem. Então o Padre Risso hoje é merecedor de toda essa reconhecimento e gratidão de todo o nosso povo. De parabéns aos confrades da APLAC, porque votaram nessa eleição elegendo o Padre Risso. E só para resumir o porquê do que o Padre Risso é merecedor, é só olhar as infinitas obras sociais deste padre, que o qualificam para ser um confrade, o mais novo confrade da APLAC. E qual seria o sentimento de quem quase no final da vida, finalmente tem os seus valores de trabalho na construção de edifícios, mas principalmente na construção de almas e do saber? Sentimento só para ser de satisfação, de alegria. Quantas vezes eu, passando por baixo do muro onde está escrito lá que é da academia, eu imagino, quem sabe aqui dentro quantas pessoas a vida tem. Nunca eu pude imaginar que eu podia ser um dos membros daquela academia. Bem, agora eu não consigo ainda capacidade... Como é que esse povo descobriu em mim tantas coisas que eu... Coisas simples, simples. Eu penso para o pessoal, foi uma coisa de outro lado. Acabou. Deus é quem sabe, né? Estou feliz. É? Triste no ex-sono. Triste no ex-sono. Triste no ex-sono. Triste no ex-sono.